É o cimplão de tudo Já plantei o meu roçado Com amor e muito carinho Pranto emílio, mandioca e quiabo E também um feijãozinho Peço a Deus muita saúde Ele sempre tem me ajudado Agradeço ao meu Senhor Pelo sonho realizado Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje estou aqui na região de Sorocaba, né? Olha que lugar maravilhoso que eu estou aqui, ó Já começou a nascer o sol lá, gente, ó Já começou Olha lá, vou mostrar para vocês aqui, ó Nascer o sol Olha que lugar maravilhoso Ô, Dona Helena Bom dia Bom dia, como é que a senhora está? Tudo bem? Bem, graças a Deus Não, tá bom Dona Helena, que lugar maravilhoso aqui que eu achei, hein? Ah, que bom que o senhor gostou Muito obrigada Gostei demais, hein? Aqui é o distrito do Porto Pertence à Capela do Alto Aqui pertence à Capela do Alto Isso Capela do Alto já é um município, já É uma cidade, né? É uma cidade, já, é É uma cidade, né? Sim É região de Sorocaba, mas pertence à Capela do Alto, né? Capela do Alto É Nunca tinha visto falar, Capela do Alto Não, olha, aqui é a capital do milho Ah, a capital do milho Do milho verde Do milho verde Mas também, ó O agro é rico em Em mandioca, né? Hum É bochá É melancia Feijão guai Feijão guai Aqui é um lugar abençoado Muito bom Muito bom Muito hospitaleiro Aqui é muito bom de se viver Muito bom de se viver Sim Vamos mostrar para o pessoal ver um pouco aqui desse lugar Gente, eu me encantei aqui com esse pedaço de chão dela, gente Ela fez, você fez do jeito que você quis É, veio vindo na minha mente e eu fui moldando aos pouquinhos, né? Foi moldando aos pouquinhos É Vamos começar daqui e mostrar para o pessoal ver, dona Helena Aqui na entrada aqui tem um pé de guaiaba, né? Isso Na entrada aqui, da entrada daqui do meio para o fundo, né? Central aqui E depois tem a parte da frente para mostrar para o pessoal ali ainda, gente, ó Isso aqui está parecendo aquela guaiaba de quilo, né, dona Helena? É tailandesa Ela está pequena porque está anteporal, né? Aham, anteporal Mas na época dela mesmo, ela é mais ou menos assim, ó O tamanhão grande mesmo Ela é bem grande É bem grande Bem grande Vermelha também Hum É muito cheirosa, saborosa Dona Helena, quando a senhora pegou aqui, como a senhora pegou essa chacrinha aqui? Meu senhor, ninguém botava fé, não É? Tinha gente que chegava ali na frente e já se ia correndo É? Não queria nem entrar Aí você foi moldando do seu jeito Era mato, sujeira Aí eu cheguei, ela entrava muito enxurrada, porque o terreno quando sofreu é de declínio, né? Uhum Aí eu fui fazendo curva de nível lá para a roça, fui arrumando com pneu E fui plantando grama para poder segurar hoje Quando chove bastante, desce aquela água limpinha, branquinha Limpinha, o normal, né? Não faz mais clatera, não faz mais buraco Mas, ó, foi com muita fé em Deus e muito suor para chegar onde está Ainda estou arrumando ainda, aos pouquinhos Ainda está ajeitando alguma coisinha ainda, hein? Que eu não, não costumo, como diz, eu não me dou para o satisfeito O cara está sempre inventando Sim Inovando e melhorando, sabe? Cada vez mais Cada vez mais Né? Porque eu gosto mesmo, né? Olha, a gente tem um pé de couve Os pés de couve É pouquinho, mas dá para a gente Ainda sobra Ah, sim, com certeza Agora ele está pequeno, que eu tirei a semana passada, né? Mas ele cresce as folhonas bem grandes assim E aqui o cara? Os caramuelos agora já estão até caindo, né? Ah, sim Aqui no chão já Depois ele brota de novo na época certa, né? O caramuelo, você faz ele cozido igual batatinha? Faço ele cozido Para comer com café Ah, é? E faço também assado Também dá para colocar na sopa Fazer um Se você vai fazer um cozido de carne Carne de panela Sim Em vez de você colocar batata ou mandioca Você coloca ele também Sem a casca, né? Ah, sem a casca Tem gente que cozinha para comer com café Com casca Depois tira aquela película E ele é meio forte, né? É, se cozinhar com a casca, sim Se não, é muito saboroso Eu gosto muito Eu também gosto Eu comia muito quando eu era criança Eu comia bastante Sempre que ele tinha plantado Agora ele está feio, né? Porque já é a época dele morrer Ele juntou aqui com o maracujá Maracujá também já lastrando Os dois ficam brigando Maracujá eu já colhi Aí na época certa Eles brotam de novo Deixa eu mostrar para o pessoal aqui de baixo Que eu me encantei Que é esse lugar aqui Olha, gente Aqui para essa hora Utilizou aqui uma Antena parabólica Gigante Daquelas antigonas Virou o contrário, né? Olha aí, ó Daí a gente colocou Cano ali de PVC Com concreto, né? Aí depois o vento Estava meio querendo balançar Ele colocou mais esses quatro pés Ah, entendi Fazer um Tipo de um pergolado, né? Tipo de um pergolado Eu plantei a plantinha aqui, ó Olha o tamanho do cipó que virou Olha aí, é mesmo Olha aí Era bem fininho aqui Plantei ali embaixo, né? Aí ele foi Aí lá eu fiz os furos Para ele ir por cima Só que é assim Ele cresce muito Sempre tem que estar podando Porque senão ele fica muito peso Essa mudança Fica muito peso Mas quando está bem florido Ele fica muito lindo Peraí, né? Aqui é um Esse aqui é antigo também, né? Pessoal Regador, né? Está até arrebentou a alcinha dele aqui, ó Mas eu acho ele lindo É um regador, gente E aqui também Esse aqui também é antigo, ó É um tamborzão de leite É de tirar leite É de tirar leite Eu comprei esse daqui No apiário Que eu falei para o senhor Que tinha a decoração Só com coisas antigas Quando eles fecharam lá É um restaurante rural, né? Sim Aí a gente adquiriu Algumas pecinhas E eu já trouxe esse daqui Aí as pessoas Ah, porque você não lixa ele Pinta Falei, ah, vai tirar a história dele, né? Ah, com certeza Porque isso aqui Com certeza tem uma linda história Tem uma linda história Imagina quando o cara comprou isso aí E foi possível Tanto tempo usando, né? Sim É, a história E o regador também É, coisas da infância da gente, né? Coisas da infância Ah, coisas que vocês usavam Antigamente, sim Antigamente, meus pais A gente era de si A gente usava tudo isso, né? Entendido Por isso que eu gosto, né? Sim Aqui ficou um lugar Aqui antes era uma baia Que eu criava galinha Ah, criava galinha A gente acabou com as galinhas Sim E daí eu já coloquei Umas lenhas ali de baixo E ali tem um pé de carambola Carambola Ele dá o ano todo Agora ele tá feinho Por causa do frio, né? Aham, sim Mas ele dá o ano todo O ano todo? É Aí aqui já é um pé de EP Esse aqui é um pé de EP? Ele vai dar flor Ó, já tá com os botão, tá vendo? Ah, sim Agora ele tá feio Que cai as folhas, né? Sim E depois vem as flores Ele é amarelo Ah, ele é o amarelo isso aqui É, o EPzinho amarelo Sim Ô, dona Leandro, também aqui do lado Você fez tipo um deck, né? Isso, é um pergolado com um deck Um deck Aproveitei o resto de madeiras velhas Aquelas ali É simplesinho até que eu comprou Mas essas aqui já tinha É, resto de construção Que vai sobrando, né? Ah, essa aqui você usou Reciclando Isso Ah, sim Daí só os pilares aqui, né? Sim Que daí comprou Que tem que ser tratado, né? E aqui também É o restante do que Que vai sobrando Eu vou guardando E agora Vê na cabeça Inventar alguma coisa A gente faz A ideia aqui foi a ideia sua? Foi Foi a ideia sua? Tudo jeito aqui Tudo é ideia, amigo Prontou aqui umas plantinhas Inclusive, pelo terreno você declina Olha aqui pro senhor Tá vendo esse pneu, ó Baixo? Ah Aquele pneu ali Eu coloquei com as minhas mãos Você colocou com o senhor? E vi pro rapaz Puxar o... Como é que fala? Nivelar, né? Assim, o prumo, né? Aí eu fui colocando os pneus Enchendo com terra Ah, sim Pra poder ele ficar plano Pra poder ficar plano E ficou legal, né? Ficou muito legal Meu Deus Dia de calor A gente senta aqui Toma um cafezinho ali É muito gostoso Muito gostoso Aqui eu penduro minhas plantinhas Sim, aqui na Lugar da árvore, né? É Mais em quando os macaquinhos Sobem aqui e fazem umas bagunças É mesmo, tem os macacos aí, né? Vamos ver se eles... Tomara que eles apareçam hoje, né? Isso Deixa eu só cumprimentar seu marido aqui? Pois não Bom dia, meu amigo Bom dia Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus Fala seu nome aí, pessoal aí Prazer é nosso Meu nome é Hélio É o Hélio? É o Hélio Pires Hélio Pires Estamos aí Sorocabano Sorocabano Isso O senhor disse que iria conhecer nós, né? Não, a gente tem o maior prazer Receber você aqui Aí, ó E admira muito o seu trabalho, né? E estamos... Acompanha os vídeos seu aí É um bom tempo E... A gente está muito feliz De receber você e sua esposa aqui Nós também estamos muito bem recebidos Espero que vocês voltem mesmo Um dia de novo E será o maior prazer Com certeza E hoje nós vamos passar o dia aqui hoje Se Deus quiser Se Deus quiser Ah, essa também é gostosa Você já viu o que era essa roxinha? Já viu? Eu tenho também Tem um pezinho ali, ó Mas só que está pequeno Está pequeno ainda É que ela é gostosa também O roxo já produziu Já está com um botão, inclusive Ah, sim O amarelo, quer dizer? O amarelo O roxo está pequeno ainda Gente, olha que coisa mais linda Olha a visão que tem daqui, ó E aqui vai pegar o sol lá em cima Olha lá, olha o sol Daqui a pouco já esquenta esse friozinho Daqui a pouco já esquenta Com certeza Isso aqui é um Eu cortei um pé de Ai, como é que é o nome? Seriguela Ah, de seriguela Que era ali próximo daquele pé de goiaba Mas ele estava muito grande Fazia muita sujeira Que ele caia aquela folha miúda Aí eu cortei Plantei lá embaixo Dois Já pegou Já deu fruto E o galinho Eu fiquei com dó de jogar Achei tão bonito Deixei aqui de decoração Ah, deixou aqui Vai decorando É, vai usando a criatividade, né? É verdade Vai usando a criatividade Ó, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, ó Aqui é um pé de EP também, ó Ah, esse aqui é pé de EP Plantei ele Era desse tamaninho assim Só que eu não dei o flor ainda Não sei que cor que é Ah, entendi Mas amarelo não vai ser Vai ser uma surpresa a cor Quando der, então Vai Pé de jatobá Meu irmão que plantou pra mim Tudo aqui que o senhor está vendo Foi eu que plantei Porque a terra não tinha nada Só tinha aqueles capinhos ali, ó Ah, igual do lado aqui Não tinha nada Não tinha nada Tudo eu que plantei Plantei um pé de paina Barrigudeira Que eu trouxe mudinha Pra lembrar do Paranazão, né? Ah, você foi do Paraná? Eu sou paranaense Ah, você é do Paranense Que lugar do Paraná? Eu nasci na cidade de Paranagi Paranagi Só que daí fui criada Em outros lugares, né? A gente morou muito tempo Na região de Londrina De lá que eu vim pra cá, né? Pela Vista Paraíso Primeiro de Maio Moramos muito tempo Sempre em fazendas, né? Lá eu nunca morei na cidade Só em fazendas Na cidade eu vim pra cá Primeira cidade que eu morei Foi Sorocaba Ah, foi Sorocaba Foi E era tão... Eu vim em 82 82 E só com as malas e a coragem E a fé em Deus E a fé em Deus Isso Aí comecei a luta Começou a luta Isso Você trabalhou no que Quando você trabalhou na cidade? Costureira Costureira Isso, trabalhei em fábrica Mas eu não gostava muito de fábrica, não Ah, entendi Depois logo eu montei meu ateliê em casa E costurei uma época também Trabalhava pras lojas de São Paulo Mas assim, eu trabalhava na minha casa Comprei uma máquina industrial, né? E aí eles traziam as peças já cortadas e overlocadas E uma peça piloto Pra mim olhar e fazer Ah, entendi Aí eu trabalhava até de madrugada Até de madrugada Gerente de lá Porque lá também tem costura, né? Sim E daí Tava um problema lá de costureira Daí Uma vizinha minha que trabalhava na Renner Falou de mim Ela falou Ah, vem Traga ela Ela aqui pra me conhecer Aí fui lá Fui só com entrevista Acabei ficando Sete anos lá na Renner Sete anos na Renner? Sim Você fazia o que? Só que você fazia lá? Comecei como costura Depois passei pras vendas E fui indo Ah, entendi Aí depois que eu saí de lá Trabalhei um pouco na Na Estile Que é uma loja que tem Em Tapitininga Não sei se ainda tem Eu acredito que tem Tinha uma lá em Sorocaba Uma filial E depois Fechou, né? Trabalhei na Estile Trabalhei na Riachuelo Na Riachuelo Na Lord Arthur Aí Loja de ternos Aham Trabalhei de cuidadora de idoso Você fazia terno também? Faço É Você fazia Agora já me aposentei Aham, entendi Agora eu só cuido das Das minhas plantas Aí você trabalhou na cidade Mas tinha aquela vontade De sempre voltar pra roça Sempre Era uma coisa Quando eu me aposentava Mas vim antes de eu me aposentar E antes de eu me aposentar já veio Meu esposo já tava aposentado Aí Sim Começou a inflamar Falei, aí vamos então Aí vim era Aí lá Fechei o meu ateliê, né? Aham E vim Pra cá E nisso já vai pra Oito anos Entre quando eu peguei aqui A gente ficou acho que um ano e pouco Só vindo Final de semana Sim, aham Cuidado, dando uma cuidada, né? Morando mesmo Já faz pra Vai pra oito anos Oito anos Vamos em descendo Vamos lá e mostrando o pessoal Vamos conversando Vamos sim Aí Aí você foi fazendo do seu jeito aqui Plantando as plantinhas Na criança era só roça, né? Aham Era tudo roça Sim Antes de eu plantar essas árvores aqui Ah, você já foi você que plantou Essa grande aqui? Foi tudo Como eu falei pro senhor Era daquele tipo Sim Tudo, ó Planta de árvores e frutos Pé de manga, ó Aquela ali foi a semente Daquele pé de manga Que tem lá no jardim da frente Ah, entendi Eu aterrei ali Ele nasceu Olha lá, tá com flor O senhor tá vendo? Tá, tô vendo lá Ele já deu manguinha O ano passado Já deu manguinha Aí fui plantando Esse aqui é um pé de cedro Meu irmão que trouxe pra mim Ah, esse aqui? Lá tem esse cedro, né? Sim Aqui não tem Ele trouxe uma mudinha bem titica assim Aí ele plantou pra mim Pé de amora eu plantei também Desse tamaninho O pé de pãe Que eu falei pro senhor Esse aqui é o pé de pãeira Eu falo barriguteira Aham, sim Tá sem folha Porque é época agora, né? Eu tô vendo aqui Umas panelinhas velhas também Ah, eu coloquei de decorar Uma panelinha de ferro Panelinha de ferro Ali é um filtro velho, né? Isso Na feira da barbana Aham, sim O que eu não posso usar Assim que tava quebrado Eu uso de enfeite Ah, usando de enfeite Tudo Olha gente, o pessoal aqui Aqui é um pé de pêra Ó Esse aí é um pé de pêra Plantei também Esse aqui é Glumichuma Pé de glumichuma Tá vendo? Aham É Lixia Isso, lixia Já deu também duas vezes Aqui que eu inventei Uma estradinha aqui Ah, se aparecer lá pra baixo Sim Tá tudo meio bagunçadinho Porque agora é Porque é que se frio Deixa eu mostrar o sol Pro pessoal Vê, olha lá Que bonito nascer do sol Aqui, ó Olha lá Lindo, né? Coisa linda Bonita demais Esse é manga Palber Manga Palber? Palber Não deu ainda Aquele ali O senhor sabe o que é aquilo? Tem um fruto velho ali Aquele ali Eu acho que Deixa eu falar O que é aquilo ali, meu Deus do céu Fazer doce A sidra A sidra Que cor aquele velho Ele dá cada um enorme Assim, de vez em quando Faço uns doces Você usa pra fazer doce Uso Esse aqui é aquela Mexeriquinha miúda De fazer conserva Mas eu gosto de comer ela Com casca e tudo Na salada Ah, é? É Agora ela tá feinha Por causa do tempo úmido, né? Sim Mas logo ela vai ficar bonita Agora vai ficar bonita de novo Lima da pérsia Tá meio feinho Tem ameixa ali Tem abacate e manteiga Tem banana Outro pé de pitanga Do graúdo ali E ali tem um pé de jaca também Tem um pé de jaca Tá produzindo Já vamos lá ver Vamos lá Vamos lá ver Esse aqui, ó É... Como é o nome dessa fruta? Parecida com a timóia É... É o pé de jaca Também plantei bem miudinho Isso aqui é a jaca mole ou a jaca dura? É a mole É a mole Deixa eu ver Essa ainda tá verde Agora essa aqui os macacos já furou Tá vendo ali? Ah, estão comendo aí Mais tarde eles vão vir comer Vão vir comer a jaca Eles estão comendo Olha lá os caroços no chão Ah, é verdade Ele coube de só o carocinho, ó Acho que um caroço de jaca já é uma refeição pra eles Eles são pequenininhos, né? Tem tem miudinho, olha aqui pra o senhor ver Ó Ela tá dando o ano todo Olha aqui Ah, olha Pequenininho tem mais ali, ó Em cima ali, ó Que belezinha Tá vendo? Olha só, Ropi É E esse foi você que plantou também Esse eu plantei Pequenininho assim Aham A pessoa que me vendeu não sabia dizer se era jaca dura ou jaca mole Mas ela demora... Esse aqui já tinha Esse já tinha Esse é manga tome Manga tome Isso, é bem grandona Esse aqui é aquela manga rosa Esse já tinha Sim Só como eu falei pro senhor, não produzia, né? Sim Porque tava tudo mal cuidado, né? Sim Tem um pé de laranja pera rio Vamos por aqui mesmo Vamos por aqui E aqui você plantou uns pés de mandioca também, tô vendo ali Ah, sim Ali é onde eu... Deixei um pedaço de 100 gramas pra fazer uma rocinha, né? Ah, sim Porque antes era muita roça Aqui abacate também E quando carrega os coatis vem de banda, assim Mais de 20 coatis comeu Aqui vem muito coati, vem macaco Tem muito Aqui é um pé de caqui, ó Tá feio assim por causa do tempo Ah, sim Mas ele dá tanto caqui que o senhor, olha assim Desde ali Até o final é só caqui vermelho Só caqui vermelho Coisa mais linda E muito gostoso também Sim Vamos descer pelo meio aqui, né? Isso, vamos descer pelo meio Pelo meio aqui, né? Aproveita melhor Aqui mais um pé de limão É limão rosa Limão rosa Limão rosa Muito bom esse limão Então tem alguns ali Sobrou aí Sim Ó os pedinho que eu falei Que eu tirei lá de cima Ah, o de seriguela Dois ali, ele já deu Já deu fruto já Seriguela tem o tronco e ele pega, né? O tronco ele brota sempre Eu acho que é a única árvore que planta o tronco, não é? Olha, deve ter outras Mas eu conheço essa aí mesmo É, então também só conheço a seriguela Mesmo que você não plante, você encosta ela assim Ela brota É, brota As mandioca tá tudo assim por causa do tempo também, né? Ah, sim Já arranquei bastante, tá vendo? Isso aqui é a mandioca amarela? Tem amarela, tem branca, tem roxa Sim Na folha roxa, né? E daí Olha o pé do Andirucu Chega setembro, eu vou replantá-las, né? Hum É, tô precisando ver se já tá bom de colher pra fazer uns colorau, né? Pode fazer uns colorau Tem um pezinho feijão do ali, ó Ah, é, sim Já colhi também, agora deixei lá pra semente Aqui é um pé de mangro que nasceu também Provavelmente vai ser dessa aqui Olha, essa aqui tá bem florida, né? Olha Ela dá bastante Olha Aquela de lá, olha lá que você falou de cima Também tá bem florida Ah, é, também tá bem florida Aí o por baixo, né? Por cima também florida também, ó Dá bastante mangro É bom pros macaquinhos, né? É bom pros macaquinhos, exatamente Olha lá Aqui é um pé de mexerica Mexerica Lá é laranja lima Aqui, como eu falei pro senhor Eles tinham plantado, o antigo dono Muito assim, de baixo Aí foi daqui que eu tirei O pé de caqui Aquele pé de laranja pera rio Aquele laranja de conserva Sim Aí tu tirei daqui de baixo, imagina Tudo tudo aí Não dava fruto Porque não entrava ar, né? Não entrava ar Não entrava luz, né? Tava sufocado Tava sufocado Olha, esse pézinho de limão também brotou Até eu de vez em quando Eu capo uma e como É docinho É docinho Ali um pé de jabuticaba Que eu também, eu que plantei Ah, sim, na frente ali Esse limãozinho também nasceu Olha o tamanho Tava carregado Até pouco tempo atrás Sim Vamos descer por aqui Vamos descer aqui Vamos mostrar o poço pro senhor Olha o ganso O ganso já tá cantando Ah, já escutou a gente Conversando Vai lá, né? Sabe que os macacos vão vir hoje? Tomara que venha, né? Vem sim Mais tarde Mais tarde eles vêm Logo, né? Aqui é um poço, né? A gente fez um poço Leva água lá pra cima Né? Ah, sim E aqui é o cantinho dos bichos ali Aqui é essa mesinha Que os macacos vêm direto pra comer banana Ah, vem comer banana lá na mesa É, eles vêm na árvore dessa aqui, né? Sim Essas aqui também Tudo aqui, tudo Não tinha nada Não tinha nada As plantinhas, tudo, né? Aqui tem uma escadinha Vai subir aqui pra ir lá pra cima É Essas escadinhas surgiu Que antes tava muito mole aqui Chovia bastante E eu pra cuidar Dali a pouco eu escorreguei Levei um tombo ali Ah, é uma bicidona Aí eu falei Vou fazer uma escada Aí a gente tem uma escadinha ali Já tive a ideia de fazer O senhor vai querer filmar Pelo ladinho? Vamos lá, vamos lá Vamos mostrar pro pessoal Vindo, estamos aqui Vamos mostrar tudo, né? Olha aí Olha os gansos ali, gente Esses barulhentinhos É Aqui é o paraíso deles Aqui é o paraíso dos gansos Ah, tem jacaré também lá, olha lá Olha lá o jacaré lá Tá com a boca aberta Da época do ano, né? Sim As árvores tá seca Maneira de dizer Que se caem as folhas, né? É a época de... É, mas na época... A estação delas, né? É, na época da estação da chuva Nossa, é muito bonito Sim Fica tudo muito verde Esses aqui, ó É um tipo de um lírio silvestre Ele dá uma flor branca perfumada Ah, é? Nossa, mas é uma coisa mais linda É muito gostoso Sim O cheiro dela Essas árvores Fica tudo branco na flor Agora fica assim Pelo inverno Pelo inverno Depois já fica tudo... Parece que tá seca, mas não tá, né? Isso, é Aqui é para eles Aham, sim Não consegue rodear o lago aqui? É o quê? Não consegue rodear aqui? Consegue Ah, vamos rodear aqui então Ó os ganchos, gente, ó lá Ah, sim Vem bicho também do mato Vai furando, vai fazendo esses ganchos, tá entendendo? Aí tem que dar uma reforçada Sim Aqui antes eu tinha patos A patinha botava aqui Ah, botava aí Fazia ninho aqui Olha como tá tudo caidinho aqui Sim Tem que vir dar uma ajeitada Eu prendo com uma corda, né? Sim Mas agora não adianta ficar... O gancho é manso? Porque eles são mansinhos É Ô, Tico Para a bandinha, Tico Aqui eu prendo com a cordinha, tá vendo? Aham, sim Com o bolírio e não coisar pra cá Mas agora nem adianta tirar essas coisas aqui Porque é judia deles, né? Pós do frio Aqui passa um cordinho aí Passa Passa um cordinho Na hora que começar as chuvas Daí a gente faz a limpeza Sabendo que não vai judiar deles, né? Ah, sim Daí já brota bonito Aqui é um pele maracujá roxo Ah, maracujá roxo Que nasceu aqui Sim Foi ficando Já deu fruto Se quiser voltar por aqui Ou sai Sai, né? Já vem mais pra cá Mas aqui também dá pra passar Então vamos passar, então Tá Isso aqui eu fiz pra contenção de água, né? Ah Aí segura Isso Daí entra aqui tudo, né? O senhor quer passar por aqui? Vamos passar Apertado Não, tá tranquilo Eu tô tão acostumada, né? Não, ah não Tranquilo, chegado Aí, ó Aí, pronta Eu não cortei as árvores Essas árvores eram de espinho Aí eu pra deixar aqui Eu tirei os espinhos dela Ah Pra poder a gente passar Se segurar nela Nossa, sem problema nenhum Aí eu planto orquídea Época de flor Fica muito bonito Olha um pele de orquídea ali Onde eu plantei Ah, é ali, ó Aqui também, ó Quando dá flor Nossa, fica uma coisa mais linda Fica lindo Né? Pode ver esse gosto por flor, Daniel Ah, desde que eu nasci É? Meu pai gostava Nós, a gente sempre morou em sítio Aí eu procuro não cortar Meu marido fala assim Nossa, mas é muito difícil passar Falei, mas ué Se a gente cortar Distrar as plantinhas Ah, sim Eu prefiro dificuldade de passar Do que cortar uma planta Do que cortar uma planta É Olha, aquela ali Eu plantei uma árvore Um tal de mulungu Do brejo Tá com flora Ah, essa aí eu já vi Ela cai a folha todinha Aham Sim Olha que judiação Essa época elas caem tudo, ó Esse aqui é o quê? Esse aqui é o lírio Ah, o lírio que você falou Esse aqui ele conserva água Ah, entendi Sabe, por baixo Que tem minas aqui, né Olha lá, os ganchos estão indo lá pra cima Ah, não tem problema mais Olha Daí agora tá meio zoneado Assim, né Como eu falei pro senhor Se cortar agora judia Por causa do frio Isso Vou esperar a chuva Daí tira esses velhos E eles brotam Outro bonito Aí já brota com flor Aqui é uma mina Ah, aqui é uma mina É uma mina d'água Ela não seca nunca Mas quando é a época Das cheias mesmo Ela vem até aqui água Tem a boca aqui Sim Ah, essa aqui é a manacara serra E a minha já levantou também, amor Opa Olha ali Bom dia Bom dia Bom dia, dona Helena Dormiu bem? Maravilhosamente bem Ai, que benção Oi, gente Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Mecanonossário, amor Já lembra? Como que é, dona Helena? Aqui é o bairro distrito do Porto Que pertence a Capela do Alto Capela do Alto, amor São Paulo Bom lugar novo Capela do Alto Região de Itapitininga, Sorocaba Que é o próximo aqui Araçoeba da Serra Tudo pertinho Tudo pertinho Tudo pertinho Sorocaba Vamos lá mostrar lá pra cima Então Aqui é o milho dos gansos, gente Não falta comida pro bichinho Se fosse só dos gansos era bom, né? À tarde vem o jacuzzi Vem as galinhas d'água Que é a saracura, né? Tudo tipo de passarinho Ele ainda compra a quireira E coloca pra... Ah, vem muito passarinho É coisa linda E os maracinhos não aparecem ainda não? Até agora Não vi nenhum não, hein? Tá cedo ainda Tá cedo ainda Eles estão com frio É Daqui a pouco bate a fome e eles aparecem É Gente, eu vou mostrando daqui pra cima Vocês vão vendo aqui Olha Quem quiser ter uma ideia Alguém quiser comprar uma chacrinha Pra você estar aí plantando as flores Tá aí deixando do seu jeito Você pode se inspirar aqui na chaca da dona Helena Olha pra vocês verem, ó Ela fez aqui o jeito dela, né? Olha Olha que lugar maravilhoso Vai por aqui, né, senhor? Por aqui ou por aí? Pode ser por aqui Vou por aqui, vou mostrando aqui, ó Olha pra vocês verem, gente Olha os ganchos saindo lá pra cima Eles vão comer graminha Sim Depois eles retornam fazer Ô dona Helena, aqui é quantos metros? 2.100 2.100? Aham E você conseguiu fazer tudo isso nesse pedaço de chão É, então É, e é grande, né, rapaz É, ele é estreito, mas ele é comprido, né? É, é comprido É, é comprido É Ficou muito lindo Olha os ganchos tá enfeitando ali, ó Ah, eles gostam da voltinha deles Eles gostam As vegetais Uhum Como as graminhas Sim Vamos mostrar a parte de cima lá pra o pessoal ver, né? Rapidão aí, mostra pra o pessoal dar uma olhada Olha o pé de ameixa Olha o pé de ameixa Ó, tem madura já também, ó Tem Tá feinha por conta que não choveu, né? Eles não querem comer ameixa também? Olha, eu nunca vi eles comerem ameixa não, viu? Tem umas bonitas ali dentro Sim Mas é uma ameixa gostosa A laranja produzindo, né, hein, ó Essa aqui é a laranja Laranja lima da amarela Ah, sim É Aqui é um pé de castanha, mas tá sem folha Porque agora é época de cair, né? Ah, sim Não deu ainda, é novinho, né? E esses pneus, você vai fazer o que com eles aqui? Não, esses pneus aqui, deixa eu explicar Ó, tá vendo aqui a grama? Ah Eu não quero que vá a grama pra lá, certo? Ah, entendi Aqui tem uns pedinhos que tem umas É, como é que chama aquele ali? É, de fazer Gelé e suco Framboesa Framboesa, sim Daí eu não quero que a grama invada Daí eu boto esses pneus Aí aqui eu vou cortando, ó, tá vendo? Ah, entendi Já tá na hora de cortar, ó Elas já estão começando a invadir É o limite Aí nos pneus eu posso plantar Só não pode deixar vazio pra não juntar água Pra dar dengue, né? Aham, entendi Aí eu planto Encho ele de terra Planto alguma coisa Entendeu? E já Não deixa a grama invadir pra lá Invadir E ali também, ó Aqui é que antes de plantar a grama Era muito enxurrada que descia Porque o terreno é declínio, né? Aí eu fui colocando Aí depois eu fiquei com dó de tirar Ah, entendi Já plantei a florzinha aqui E ficou assim E ficou assim? Entendeu? Mas é isso Mas tá muito lindo, hein? Lindo demais, hein, gente? Fala pra nós, gente Vocês gostaram aqui do Da chácara da dona Helena Esses daqui são nativos Ah, esses são nativos Eu só tirei de um lugar E põe no outro Que eu acho bonito É, o coqueiro É, aí tirou Ele é daqui mesmo Sim Aí eu tirei e coloquei Coloquei mais perto aqui Que eu gosto E aqui uns efeitos, ó Vem com as modas Olha o pezinho de araçá roxo Aquele miúdo, né? Ah, aquele miúdo lá Aquela é o araçá roxo É Aí lá tem um pé de uvaia Como é que é o nome? O senhor conhece uvaia? Uvaia, não Lá no Paraná tem bastante É, não tô lembrado Esse aqui, ó Mostra pra você, ó Esse é o araçá amarelo Tá com frutinhos, olha Ah, é verdade Olha os frutinhos Floriu Já é a terceira Terceira vez que ele dá E dá bastante Olha o tamanhinho Aqui ele não deu ainda Esse é uvaia, ó Acho que ele é diferente da pitanga Uvaia, você fala, né? Uvaia Não, já vi bastante Ele dá uma frutinha amarelinha, não é? A gente fala um tal de azedinho É isso, isso Mas a gente conhece como uvaia Sim, já vi bastante Muito saborosa Muito saborosa Ela não tem nada Ela é docinha É gostoso, hein? Muito bom Ah, esse aqui também o senhor conhece? Esses dois aqui Deixa eu ver Pai, não tô lembrado desse aí É umbu? Ah, umbu, é Dois pés de umbu quejá Dois pés de umbu quejá Umbu tem muito lá no Nortão de Minas Só deu uma vez, mas não vingou Mas acho que é o clima Ah, é o clima Isso aqui vira uma árvore muito grande, né? É, depende do lugar Acho que não vai crescer muito, não Eu só dei uma podada Pra eles irem pra cima, né? Isso, o suco, sei, é uma delícia Suco de umbu E o fruto Eu gosto do fruto também Tem muito lá em Minas Gerais Esse limão aqui carrega Até porque o tempo atrás Tava com limão A turma vem desse sorocaba Por aí Leva de saco assim De saco Muito limão Sim Ó, aqui embaixo é isso aí É isso aí Vamos botar na parte De cima do pessoal vir aqui, gente E aqui, hein? Fica igual a sopa de batatinha, né? Nossa, é uma delícia, né? Aham Eu falei pra ele Eu faço carne Eu aço ele Sim Uma vez eu fiz até com frango Mas pensa no bom Que ficou Eu já fiz assim Que nem sopa de batatinha Sim, excelente Você fez com casca Ou já tirou a casca? Tem que tirar a casca Ah, tirou a casca A casca não consegue comer, não É Ele fica meio Muito forte Muito forte Dona Helena, aqui tem uns almeirãozinhos Ah, eles nasceram de encherido aí Aí E eu fui deixando Falei, deixa É daquele roxo Ah, daquele roxo Ó, ele cobriu até uns cactos Que eu tenho aqui, tá vendo? Sim Aí eu fiquei com dó Tirou, falei, deixa eles aí A hora que eles formarem Falar em roxo Falar em roxo Eu gostei daquele pé de alface roxo ali Falar em roxo? Eu mesmo não tinha visto Alface roxo Aqui tem novinha ainda, ó Essa aqui tá novinha ainda Tá novinha Aham Os maiorzinhos aqui É, vamos lá ver os maiorzinhos Aqui tem aqui Primeiras damas Primeiras damas Aqui, ó Olha, que lindo, ó, gente Dona Helena, pra você ver que lindo, ó Olha Eu planto no vaso Que é pra aproveitar a mesma água, né? E ficou lindo O espaço e a mesma água Sim E decora também Ó, gente, ficou bonito, hein? Muito saboroso Aqui também tem, ó Aqui também tem Aqui E ó, o almeirão, eu acho que Aqui já esse pézinho tá nascendo aqui Você fez tipo uma escadinha aqui, ó Isso, olha Esse almeirão aqui, ó O almeirão chinês, você falou? É, japonês É, japonês Isso Olha, ele tá mais roxo, ó Ele tá mais bonito aqui Que o maior, tá vendo? E aqui, ó Esse aqui também é de comer Minha veludade Você já conhece? Eu já vi esse aqui Eu vi do afoia mais larga dele É que ele tá miúdo aqui Porque eu deixei aqui pra não Porque tava no chão Tava enchendo demais Ah, entendi E daí não vence de comer, não dá conta Dá dó de perder, né? Sim Aí eu plantei um pouquinho aqui Só pra É, sarpeixe Mas geralmente é conhecido como peixinho Ah Mas o nome real dele é sarpeixe Sarpeixe Aí a gente tira a folha, né? Faz empanada Passa no ovo batido Com temperinho Farinha ela e frita Você pensa que tá comendo peixe O cheiro vai longe Vai longe Cheiro de peixe Gostoso Interessante, né? Tem mais ali, tá vendo? Nos pneus Ah, sim, é verdade Se quiser dar a volta Passa por aqui, ó Não, eu quero dar um zoom aqui, ó Olha lá, ó Se quiser, também dá pra passar por aqui Olha lá, gente Olha que coisa mais linda, ó O roxo e o verde Tem beterraba Ali no pneu Tem a cenoura ali, ó Tá vendo? Ah, você botou no pneu a cenoura Eu pintei no pneu, é E tem mais Deixa eu pular aqui Ó, tá bonita a cenoura, hein? Tá bonita Parece que eu fui molhar Ah, já tá, ó Olha Já tá, olha aqui Ah, já tá saindo fora Tá vendo aqui? Aham Ó, vai dar bonita? Eita Ela tá novinha, mas vai dar bonita E comer o que a gente planta não tem preço, né? Não é? É Ali também tem alface, serraia, tá vendo? Você também gosta de serraia? Eu amo serraia Serraia Principalmente quando você faz uma polenta Aham Aí você pega a serraia e Bocadinho, põe em cima, uma delícia Olha, aqui tem o pé de aliquim bem grande, né? Aliquim, já tive até que podar Olha Ele cresceu por demais Tá com flor, ó, tá vendo? Aham, sim Olha aqui, ó Aí tem que podar de vez em quando Pra dar passagem, né? Sim, aqui os pés de planta que legal também, né? Essa aí é um tipo de uma suculenta Aqui a gente fala assim, é grande família, né? Ah, calma aí Mas se deixar lá, vai enchendo tudo isso aqui, ó E toma conta de tudo Aquele deu tão grande que caiu, ó Pesou Sim Aqui tem os pés de bananeira também, ó É, bananeira Passada no cacho Tem chás, né? Sim Ah, tem um abacaxizinho aqui, ó Na verdade esse não é um abacaxi Ah Esse é o ananás Ah, esse aqui é o ananás? É, da família do abacaxi, né? Sim, entendi Então ele é branco por dentro Não é? Ah É porque ele tá verde ainda Ele é amarelinho Amarelinho Bem docinho, gostoso Então é diferente daquele da Bruna Que vai vir lá no sítio lá, né amor? Acho que tem várias qualidades, né? É Então E ali também tem a beterraba também ali, né? A beterraba eu plantei no pé de uva Aham Minha uva já era pra ter podado Ah Tem que podar até amanhã ainda Sim Podar lua, né? Dona Helena Diga E esse daqui é a pitaia? É a pitaia Já deu uma vez Precisa não mudar ele pra um lugar melhor Porque quando eu peguei aqui, como eu falei Era tudo meizoneadão, né? Aí fui plantando de acordo Mas tem que fazer um plantio correto Ah, a beterraba também tá bonita Tá bonita Acho que já tava com a cabecinha também Tá também Tá assim, ó Daqui dá pra ver, tá vendo? Cabecinha lá Ah, é verdade Já tá dando a beterraba Esse aqui Aquele é o Manacá da Serra Aham E esse é o Jasmine Manacá Ah, Jasmine Manacá Ou Manacá Jasmine Aquele de lá O Manacá da Serra Ele nasce branco Foi ficar rosa Depois fica roxo, né? Esse é o contrário, ó Ele nasce roxo Esse aqui nasceu Acho que ontem ou hoje, ó Ah, entendi Ele nasce roxinho Tá vendo? Sim Olha o botão aqui, ó Roxo Depois ele fica rosa No final que ele fica velhinho Já pra cair Fica branquinho, ó Fica branquinho daí Ah, é aqui, ó É Perfumado Hum, aqui, ó Ele é um perfume só E falar em perfume Aqui tá o manjericão Olha o perfume dele Cheiro jazim, né? Misturado com o Dama da Loire Muito bom, né? Bem perfumado Dona Lênis, isso aqui é o manjericão? Eu vou dar a volta por ali Porque eu tô te xinando Eu deveria ter posto uma volta Dá licença Dá licença, né? É o que que o senhor falou? Dona Lênis, isso aqui é o manjericão Na carriola É o manjericão Manjericão, cheiroso, hein? Não, não é manjericão Não, não É orégano Ah, é orégano Ah, é meu orégano É orégano Ah, é que é uma coisa Também feia com a do frio, né? Aqui nasceu um pé de tomatinho É orégano esse E aquele ali? Olha Esse daqui Era um pé de cravo da Índia Mas acho que ele morreu Eu pensei que ele estava secando Eu pensei que ele estava secando Cheira pra você ver Olha Amassa ele É cravo da Índia Ah, é cravo da Índia Então, mas ele está assim secando Eu não sei se ele vai cair a folha pra brotar de novo Ou ele morreu Não sei É, eu não coloquei a unha nem ali Cheiro Cheiro pra você sentir o cheiro Hum, cheiroso, né? Ou você chama manacá jasmin Ou jasmin manacá, né? Por causa do cheiro Muito cheiroso Aqui as mudinhas novas que eu estou formando Ah, aqui as novas É, mexeriquinha daquela cheirosa Que tinha muito no Paraná Agora está em extensão, né? Ah, sim Quem tem é luxo Como é que pode? Eu consegui uma mudinha E já comi um frutinho Ah, já comi um delas já Já Aquela ali é Deixa eu ver Vou até esqueci Tá aqui, ó Ah, laranja champanhe Ah, laranja champanhe Que também não é muito comum achar, né? É E é gostoso também o champanhe, hein? Nossa, maravilhosa Eles encontram, encontram ele sim Principalmente para fazer suco Meu Deus do céu É uma delícia É uma delícia Aqui é um Palmeira Imperial Sim Esse aqui o senhor conhece? Esse aqui eu conheço, rapaz Agora estou lembrando do nome dele É o Gene Papo É o Gene Papo Já supei até o suco dele lá Lá no Seu Leôncio, lá em Minas Gerais É Gene Papo Só que eu não gostei do suco dele, não Você gosta? Eu já O suco eu nunca tomei Eu já comi o fruto Você gostou? Gostei muito Em umas viagens que eu fiz Comi o fruto Por isso que eu comprei uma muda Mas aqui, com esse clima aqui É meio difícil Aham, sim Que é um lugar muito úmido, né? Olha aqui Esse aqui é outro Manacá também Esse aqui é o da Sé Esse aqui Olha, tudo isso aqui era flor, ó Olha isso, ó Isso, fora os que já caiu no chão Esse é que plantou? É, eu que plantei? Plantei também, ó Tudo pequenininho Tudo pequenininho Aquele ali também O Ibisco O Ibisco Tudo, tudo A Primavera A Primavera As bananeiras já tinha Só que a bananeira Tem até um ninho de pombinha lá em cima Tem a pombinha, tá? Fez um ninho ali É lá, querido Se madurar antes Eu vou ter que tirar as penca E deixar o lugar dela, né? Pra não destruir o ninho dela Eles sempre fazem Em caixa de bananeira Eles gostam, né? Gostam, aham Aqui minhas roseiras Agora não tá Tá saindo alguns botões Depois que passar o frio Dão uma podada, né? Sim Elas dão umas rosas muito bonitas Vamos mostrar a parte da frente O pessoal vem aqui, gente Começando pelo fundo, né? É aí que o degrau É Café de mamão Isso aqui é a cidrela? Que fala? Citronela 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 Citronela, é Esse é o chá do mosquito Eu que errei o nome Cidrela tem lá Pra lá Sim Na roça Aqui, você colocou uns pezão aqui, ó É, umas pisadinhas É Pra passar por aqui Se quiser, né? Pra terminar ali Olha, sinta Sente o cheiro, amor Ah, é Meu Deus Muito cheiroso, hein? É muito forte, né? Muito forte Mas é gostoso, eu gosto Vamos mostrar até ali pro pessoal ver? Vamos lá Ó, gente Pra vocês terem na frente da casa dela Que linda Que linda Pra vocês verem, ó Aqui quando tá bem florido O chão fica uma coisa mais linda Eu não deixo nem tirar É? Eu deixo que é enfeita Só tiro quando tá assim, ó Seca assim, tá vendo? Ah, entendi Quando tá bonito assim Eu vou deixando Deixa as caídas aí no chão Eu acho linda Tudo bem aqui, tira foto Senta no banquinho Senta no banquinho Fica parecendo que tá no outro país É verdade, é Ó, bem cobertinho Lindo Esse aqui também é hibisco? Ah, esse aqui é o hibisco laranja Ele é salmão, né? Salmão Salmão Entendi Aqui é o pata de elefante Pata, isso É Esse aqui é um lírio Que dá branco e azul Ele dá um cacho Vem nessa altura assim, ó Final do ano Mais coisa mais linda Perfumado também Perfumado também É Aqui é uma esmudinha de primavera Que eu coloquei Tá começando a dar flor Tá bonitinho Oi Ah, os macaquinhos abraçados aí Aí, aí, aí O casal do sapo O casal do sapo É o pensamento dele Tá no macaco Ele aumenta, hein Vai aumentar muito Eles tão dançando É Vai aumentar demais Aqui minhas imensões Fiz torteadinho assim Que é pra enganar a caída da água Pra cair mais fraca, né? Entendi Lá também, o senhor viu a estradinha? Aham, vi, ah Eu faço tudo assim, ó Tipo curva de nível Pra poder ir mansando Vai morrendo a força d'água, né? A força Vai não fazer estrado Entendi Olha, minha Essa orquídea aqui Dá o ano todo O ano todo É Você plantou ela num chapéu aqui Esse aqui, na verdade, é um vaso Eu ganhei Ah Só que ele não parava Porque ele é muito pesado aqui em cima Ele tem o funil Uhum E um disco embaixo Aí ele tombava Ah Aí eu tive a ideia de fazer um buraco Aterrei ele Pra poder ele segurar E nunca mais caiu Segurar, e nunca mais caiu Não, não É isso Aqui mais manacal Mais manacal Ah, esse daqui também eu gosto Tá feinho agora por causa do frio Sim Ó, Creonice, passa a mão pra você ver Só de passar a mão assim, ó Pra você ver o perfume Essa aqui é alfazema, né? Lavanda Lavanda? A alfazema é um pouco mais fininha Senta o perfume pra você ver Nossa Uma delícia, né? Cheiroso É, bem cheiroso Isso que o cheiro exala, né? Exala E quando ele tá meio sequinho Se secatar, que nem ali e tal Se secatar os galhinhos Faz um feixe Põe dentro do guarda-roupa Ele perfuma É Você tem que ver É Aqui é a chegada, né? Dona Helena Aqui, como eu falei, ó Minhas plantas Você tem que desviar É Mas eu não corto, não Tem que desviar, né? Vai tomando conta Mas a senhora tá de parabéns, hein? Obrigado O quintal da senhora Muito lindo Muito florido Isso que agora não é época das flores, né? Quando é época mesmo E as flores fazem alegria, né? Nossa, é tudo, né? Vou mostrar a placa pro pessoal ver aqui, ó Gente, olha o nome da chaca dela, ó A alegra traz os passarinhos Traz os beija-flor Chacra Santa Helena Chacrinha bonita, hein, gente, ó Aqui colocaram o nome de chaca Santa Helena Santa Helena Santa Helena Aqui tem uma garajinha aí, né? Tem um carrinho aí pra gente lidar Um carro de cima Pra andar, né? Opa E a rua termina ali Isso, ali já é um terreno de plantação Aham Entendi As árvores É Ah, esquentado já vem os macaquinhos Ah, entendi Tomara que eles apareçam aí já É Gente, vou mostrar pra vocês aqui, gente, ó Ó, gente, ó Aqui é a chegada do Da chaca dela, ó Aqui tem outro pezinho de jabuticaba, ó Ah, aqui é outro pezinho de jabuticaba Esse tá o ano todo Tá com florzinha agora e frutinho miudinho Ele carrega, vai até em cima, carrega-dia Vai até em cima Sim Tem um pezão de manga É, esse que é aquela manguinha que eu te falei Que é bem gostosa Tem gosto de pêssego Sim É muito bom Ah, joga aqui em cima ali, ó Aham Olha Nossa, flor, bonita Mantei no toco Olha que coisa mais linda, né Olha só, gente, ó Dá o ano todo Dá o ano inteiro Um ano inteiro Isso aqui é uma orquídea também? É orquídea É orquídea também É uma orquídea Só que nasceu uma folhagem junto, ó Aham Aí eu deixei Ficou bonita Ficou bonita Tem orquídeas também, quando abre, também fica muito bonita Essa aqui é da mesma, só que vermelha, tá vendo? Sim, aham Olha que linda Linda, linda mesmo Vermelha Foi no toco também Porque elas não gostam muito de terra Elas gostam sim, né Sim Aqui também, quando dá flor Fica bem bonito essas orquídeas Esse aqui é um tipo de um alhinho É alho comestível Agora ele tá feio Por causa do frio, né Então as folhas você fala que é confio, né Ele cresce, ele dá uma flor roxa Ele cheira alho Olha Ele tá fazendo tempero mesmo Pode É igualzinho cheiro de alho Você viu aquela árvore pau d'alho também? Já vi Rapaz, muito forte demais, né É forte Bem forte Bem forte E esse aqui, dona Helena? Ah, esse é um hibisco Agora ele tá seco com cimento É... com a semente já Ele dá umas flores Esse é verde Com a flor bem roxa Quase vermelha E tá vendo aquele lá na beirinha do muro ali? Aquele lá é roxo e dá a flor mais clara Mais clarinha Dizem que é comestível Mas eu nunca comi, não Aqueles lá se chama, na verdade, de vinagreira, né? Ah, sim É que agora não é época Eles tão brotando ali de xeridinho Mas na... Ó, tem uns pés grandes ali no pasto Eles ficam bem grandão Mas é flor Cada botão desse é uma flor Mas fica a coisa mais linda Agora os bichinhos tão assim É época deles, né? Helena, aqui também na área Também tem umas flores também Sempre tem umas flores Essa aqui eu trouxe do Paraná também Ah, trouxe do Paraná Da casa da minha irmã Suculenta Essa aqui eu ganhei de uma moça lá Não me lembro o nome dela Olha, parece feito Parece só efeito de lá, tá? Ela fala que é moeda Como é que mesmo? Moeda de prata Uma coisa assim E essa daqui dá bem grandona A suculenta Na casa da minha irmã Fica desse tamanho assim É que ela tá nova ainda, né? Aham Mas daí no caso A senhora vai ter que colocar Em um outro vaso, né? Vô, é que eu coloquei provisória Vou ter que mudar Porque essa aqui vira uma arvinha, né? Sim Eu e minha casa Servimos ao senhor, aí ó Esse tronquinho aqui, ó Meu irmão que mora lá no sul Em Nova Santa Bárbara Ele me deu A minha filha era pequenininha assim Faz uns... Quase 40 anos que eu tenho ele Trouxe na época de lá Vendendo um fusca Eita Mas que eu trouxe, eu trouxe Achei bonitinho Sim Ele me deu Daí eu põe as florzinhas Sim Ó, uma arara Isso aqui veio de Mato Grosso, não? Foi Veio voando? Não, veio voando não Cadê o cachorro aqui Cadê o cachorro? Ah, tem um cachorro aí também Isso aqui foi feito pelos índios É? É É Indígena, né? Mas já veio nesse tronco aqui já? Veio 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 O rapaz trouxe no caminhão pra mim Feito pelos índios Faz tanto tempo Sim Ele trouxe e eu comprei dele, né? É As plantinhas também, eu acho que é aqui Aqui a salmambaia É aqui nesse vazinho que o sabiá laranjeira faz ninho Ah Aqui, ó Todo ano faz ninho Todo ano ele vem e faz ninho aqui Eu não posso molhar Ah Enquanto ele não sai os filhotinhos, né? Olha Ele fez um funil aqui pra baixo Agora tá vazio agora Deixa eu ver aqui Tem um funil aqui, ó Tá vendo? Lá no dedo, ó Ele fez o ninho, é Sim E ele cria os filhotinhos tudo aí Aham Beleza Aqui tem uma mesona pra receber os familiares, os amigos, hein? Amigos Vem chegar aqui, é sempre bem-vindo Sim, pronto tudo Isso aqui é uma folha de madeira Ah? De madeira também Aham Eu comprei numa loja lá em Sorocaba Hum Olha só Perto lá da onde a gente morava A Jomela que fez um desenho de uma folha, muito bonita, hein? Muito, um trabalho, uma arte muito bonita, né? É muito bonita Ele também pode pôr na parede se quiser Ah, sim, entendi Ele tinha aqui uma cordinha aqui, ó Sim Pra você pendurar Mas eu achei bonito deixar simplesmente assim Linda Só é o próprio enfeite Que isso? E aqui o badalo Ah, mas bugim grande aí Aí é que eu comprei a ideia de pôr lá na frente Até agora não colocamos E meus tronquinhos de árvore que eu vou colocando aí Sim, é isso Pra fazer decoração Pra fazer decoração A hora que vier a inspiração Já pega e faz Sim Esse aqui, ó Meu irmão lá de Nova Santa Bárbara Que fez aquelas três tulipinhas aqui Fazia número de casa Ah, sim Coloquei o meu cipó Coloquei o cipó que eu não tirei Aqui é pra pôr o número A minha ideia é pôr o número da casa Ah Mas até agora eu não achei um número bonito assim Que combinasse com esse aqui Que combina É pra mim pôr lá na frente da casa Lá na frente, ah, fica legal Eu dei a ideia e ele fabricou Diferente, hein? Diferente Diferente, né? Diferente Esse banco é um resto de cama Olha esse banco aqui É de cama Ah, aí, ó Aí fez Utilizou, fez um bancão Demolição, fez o corpinho Olha, bacana E aqui tem um outro bancão também Aqui, né, Dona Leila? Tem E aqui também, ó Esse aqui parece que é de jabuticaba, não é? Esse é um tronco de jabuticaba Tava jogado no quintal do senhor que fazia Ele mora em Imperozinho Morava, né? Ah, entendi Ele já Faleceu Já partiu, é Esse aqui, ó Esse aqui é uma É natural? É natural Olha aí, gente, ó Esse aqui é uma planta Chama-se Rosário de Como é que é? Rosário de Nossa Senhora Ah, é? Primeiro ele dá a florzinha, ó O botão, ó Aí ele abre a florzinha Depois ele dá esse frutinho Que parece um rosário mesmo, ó Tá vendo? Ah, sim Eu ganhei uma mudinha também De uma amiga minha Sim E tá grandão Já dei bastante muda pro pessoal Então, que nem eu tava falando Isso aqui tava jogado no quintal do senhorzinho Aí eu li e falei Ah, faz uma mesinha pra mim Com essa bisteca Olha, pô Aí ele queria fazer Com essa parte pra cima Que seria o normal Falei, não Faz o inverso Tá parecendo um polvo Ah, ficou lindo Só pra ver uma diferenciada, né? Sim E esse banco também A gente pegou dele Só que esse eu já peguei De segunda mão Ah, sim Mas é um botão Ah, esse daqui, senhor Adilson Só O senhor sabe o que que é isso aqui? Rapaz Olha, se olha assim você vê uma galinha É, parece uma galinha de Angola Isso aqui, ah, já sei Isso é só de rei lá na mão Já sei É uma... Tipo uma purunga Que fala, né? Isso, é a cabaça É a cabaça, é Aí eles fizeram isso aqui, ó Bem bolado, né? Sim, bem bolado Eu gostei Aí, ó E aqui você colocou um fogão aqui, né? É, aqui eu tô montando ainda Montando ainda Ó Cozinha Cozinha Olha Mas beleza, pessoal Vai acompanhando os próximos vídeos aí, tá bom? Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos aí, se Deus quiser Dona Helena, dá um tchau pro pessoal aqui, Dona Helena Opa Dá um tchau pro pessoal Tchau, gente E até o próximo, né Dona Helena? Até o próximo Daqui a pouco tem mais e até o próximo Espero que vocês gostem É E que assistam o vídeo, tá? E comente aí, né? E Deus abençoe Ah, eu queria pedir pro senhor também, por favor O senhor mandar um abraço pra minha amiga lá de Ibiporã Que é muito fã de vocês Ibiporã, que é o nome dela? É do Paraná A Lena Ô, Lena, um grande abraço aqui do canal E a amiga dela é a Cristina Cristina Elas não perdem os vídeos do Simplão de Tudo E agora vai assistir o nosso Vai assistir o nosso Deus abençoe pelo carinho, né amor? Isso, um abraço, irmã Helena Deus abençoe Nós ficamos muito contentes, né amor? Isso Saber que estão assistindo e gostando dos nossos vídeos, né? Com certeza É Patrô, dá um tchau pro pessoal também aí Opa É um prazer e vamos Tem mais vídeos pra ver ainda Tem mais vídeos Pra não filmar mais aí pro pessoal ver, né? Até mais E sempre assistir nossos vídeos Agora vocês vão assistir de vocês mesmo Eu gostei, né? E comente E comente Isso aí Alô, pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos Se Deus quiser Vamos, Dona Helena Então agora vamos cantar a música? Vamos não A senhora que vai cantar, né? Vamos lá Mas acho que a senhora já decorou o refrão, né? É a música Se quiser dar uma palhinha também eu agradeço Não, eu vou só Senão eu vou estragar a música Gente, ela vai cantar um Uma música que ela fez pro canal aqui Faz tempo que ela fez essa música Tem o quê? Faz mais de mês, não tem? Faz mais É, faz mais, né? É E ela vai cantar um pedaço aqui Vamos lá, Dona Helena, então Pra homenagear o canal Simplão de Tudo E todo o povo do interior Como eu Isso, o povo do interior Vamos lá O Simplão de Tudo é um canal abençoado Por exaltar o povo do interior Gente que derrama o suor do seu rosto Labutando a terra com muito amor Com frio ou calor Com chuva ou sol Lá estamos nós cumprindo a missão Pra que nunca falte o pão de cada dia Com muita alegria e Deus no coração Eu sou o caipira nato E diz seu meu orgulho Tenho cheiro de mato Eu sou simplão de tudo Eu sou o caipira nato E diz seu meu orgulho Tenho cheiro de mato Eu sou simplão de tudo Da luta não me canso Pois faço o que eu amo Meu suor derramo Pra terra adubar Das dificuldades também não reclamo Eu só peço a Deus Pra me abençoar Se você não conhece Esse lugar sagrado Por Deus abençoado Venha conferir O sistema é bruto Mas aqui tem tudo Não me falta nada Eu sou muito feliz Eu sou o caipira nato E diz seu meu orgulho Tenho cheiro de mato Eu sou simplão de tudo Eu sou o caipira nato E diz seu meu orgulho Tenho cheiro de mato Eu sou simplão De tudo Eita, maravilha Deus abençoe, viu? Pelo carinho, viu? Assim seja Meu Deus A gente tem que se emociona, viu? Fiz com o coração Com o coração Muito lindo É lógico Deus me orientando, né? Sim, isso aí é um pagamento Porque a gente sozinha já não faz nada O dinheiro não paga o carinho Que o povo tem pela gente, viu? Deus abençoe e conserve Espero que o pessoal goste Que homenageado São homenageados também É meneageado eu, o canal, o povo da roça E o povo que assiste, que gosta da simplicidade Sim, sim É, gente Então vai pra todos Maravilha Deus abençoe Assim seja Amém Quando o galo carijó Solta o canto do buleiro Pulo em pé que já é hora De largar o travesseiro A janela eu admiro Rebruçada ao parapente Quando a claridade surge Onde o rio fez o seu leito Ao olhar a vastidão Quando o sol surgir inteiro Afastando a escuridão Que cobria meu terreiro Eu apago a lamparinha Que já não faz mais efeito E preparo meu café Que eu faço do meu jeito Põe o água pra esquentar Lá na trempe do braseiro E preparo o coador De algodão de fiandeiro Pouco açúcar e muito pó Que é do tipo que eu aceito Os biscoitos pra comer A patroa deixou feito 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 Outro